E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? Como vocês puderam ver, eu estou em um cenário diferente, né? Isso daqui ainda não é definitivo. Eu precisei fazer umas mudanças aqui no meu quarto. Por isso que eu estou sem postar vídeo. Por isso também, porque tiveram uns outros probleminhas aí pra eu poder resolver. Então, agora sim, eu estou voltando com a continuação daquela nossa semana de vídeos, né? Que era pra ter terminado na semana passada, mas que eu vou terminar aqui nessa semana com vocês. Então, hoje eu vou postar um vídeo e amanhã eu vou postar o último da última paletinha, tá? Então, primeiramente, eu queria contar com a ajuda de vocês. Eu queria saber o que vocês estão achando dessa iluminação, porque eu estou fazendo testes aqui, né? Em vários lugares aqui do quarto que eu possa gravar, porque agora eu não tenho mais tanto espaço assim. Mas eu queria que vocês me dissessem aí se está muito claro, se está muito escuro. O que é que vocês acharam, tá? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, então antes de começar, temos claro a nossa sessão. Beijinhos! E como eu fiquei muito tempo sem gravar, tem muito beijinho pra mandar. Vamos lá! Daniela Oliveira, Cláudia Brito, que me assiste de Paris. Eu estou muito chique nesse canal. Pra Penélope, pra Gisele Trindade e pra minha amiga Pansiqueira, que pediu um beijinho. Um beijo, minhas lindezas. Muito obrigada pelo carinho. E continuem me acompanhando aqui no canal. Bom, amores, então a continuação das palhetinhas, né? Como eu falei pra vocês, se vocês não sabem do que eu estou falando, se vocês chegaram por aqui agora, eu vou deixar aqui em cima dos cards o último vídeo dessa sequência. E aqui embaixo no box de informações todos os vídeos, tá? Os três vídeos anteriores. Hoje eu vou testar essa palhetinha aqui, que é a Mars, com vocês. É aquela com tons avermelhados. Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui é muito maravilhosa, né? As cores dela. E antes de começar, se você já gosta desse tipo de vídeo testando maquiagem de lá da China, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal. Não deixa de ativar o sininho, pra toda vez que eu postar vídeo novo aqui, você vem aqui me ver. Eu tô sempre postando vídeo de comprinhas da China, testando produtinhos da China, maquiagens com produtos de lá, então já vai se inscrevendo pra você não perder nada. Deixa o seu like também aqui embaixo pra mim, que é muito importante pra me ajudar no crescimento do canal. E aqui nesse vídeo também. Bom, antes de começar, eu vou deixar pra vocês aí o videozinho do swatch, de todas as cores da palheta, como eu fiz nos vídeos anteriores, né? Pra vocês verem pigmentação, pra vocês verem os tons, tudo certinho. Enquanto isso, eu vou preparando a minha pálpebra aqui com o meu corretivo de sempre, pra gente começar o vídeo. Bom, amores, então agora sim, vamos começar, de fato, o nosso vídeo. Eu preparei a minha pálpebra como sempre, tá? Como eu fiz nos últimos vídeos, eu apliquei esse corretivo aqui mais clarinho, da palhetinha da Ruby Rose, tá? Pra dar uma neutralizada aqui na minha pálpebra, e pra começar com a aplicação das sombras. Então, vamos começar... Estou doida pra experimentar essa palheta. Bom, vou começar com o meu côncavo, vou aplicar esse meio laranja aqui, né? Ele é um salmão, assim, bem forte até. Espero que não seja tão pigmentado. Pior que é, porque essas palhetas da Biriglase são muito pigmentadas, então vou dar uma batidinha aqui, e vou começar aqui no meu côncavo. Ela é uma laranjinha, mas é meio avermelhada, tá dando pra ver? Gente, eu espero que a iluminação não esteja muito clara, tá? Porque agora eu tô com esse fundo diferente, então a iluminação sempre acaba interferindo. Eu tô usando a mesma highlight de sempre, mas dependendo do fundo, ela pode ficar mais clara ou mais escura. Então, por isso que eu quero que vocês me ajudem aí nos comentários, me dizendo o que vocês acharam, porque aí eu dou depois uma modificada, né? Quando eu for editar o vídeo também eu vou ver como é que tá. Vou tentar dar uma arrumada, se puder. E já aproveito pra perguntar também pras lindezas que estão acompanhando essa maratona de vídeos da Biriglase de qual foi a sua palhetinha favorita até agora. Eu... Eu vou deixar pra dar a minha opinião quando terminar, tá? Todas as palhetinhas, porque eu acho que eu deixei a minha favorita pro final. Não sei, não testei ainda, né? Tô testando aqui com vocês, mas... Como eu tava muito doida por essa palheta azul, pode ser que essa seja a minha favorita. Então eu vou esperar o vídeo de amanhã pra poder dar o meu... veredicto final. Pronto, já fiz essa base aqui com esse laranjinha. Agora eu vou partir para os vermelhos. Eu vou pegar esse vermelho aqui, que ele é um pouco alaranjado aí pra vocês, né? Aí tá parecendo, acho que um pouco mais alaranjado do que ele realmente é, mas vamos ver nos olhos. Vou usar esse pincel aqui da Marco Boni, que é um pincel duplo. Eu gosto sempre de usar esse lado aqui, mas... Gente, olha só, só toquei na sombra. Esse lado aqui mais gordinho pra esfumar. Então eu vou dar umas batidinhas e vou aplicar aqui um pouco abaixo desse laranja. Olha isso, gente. Como eu sempre digo, pigmentação da Beauty Glazed nunca me decepciona. Então eu vou esfumar aqui, mas não quero subir muito lá pro laranja, não. Aqui já deu uma batida aqui, mas aí é só voltar com um pouquinho do laranja pra arrumar. Gente, que pigmentação. Meu Deus. Tem que dar... Eu sempre faço isso. Eu pego a sombra daqui da embalagem, dou uma batidinha e venho aplicando pra ver a pigmentação. Se eu achar que dá pra ir direto, eu pego daqui e vou direto no olho, mas... Algumas sombras eu... É sempre... A maioria das sombras, na verdade, é sempre bom testar assim antes e passar direto assim no olho, porque... Senão, às vezes, pode ficar complicado pra conseguir esfumar. Vou botar com o pincel anterior, tá sem produto mesmo, só pra... ajudar a esfumar. Pronto. Nessa paleta aqui tem uma sombra que eu não faço ideia de como combinaria ela com as outras, que é essa daqui, que é um tom de... Não sei, marrom, verde. Deixa eu ver aqui. É um marrom mesmo, bem escura, cintilante, mas é bem bonita. Mas eu não sei como eu combinaria ela num look aqui com esses avermelhados. Bom, não vou usar ela hoje, né? Mas eu tô só curiosa porque essa cor é uma cor muito escura, ó. Tirei na toalhinha, mas continuou no meu dedo manchadinho. Mas vamos lá. Agora, eu vou pegar um pouquinho dessa vinho aqui, que ela é bem mais escura. Vou usar um pincel menor, assim, de esfumar. Esse daqui é da Macrylan, daquela linha ouro, né? Que não tem numeração. Só é assim, pretinho com dourado. Vou pegar um pouquinho dessa vinho e vou passar aqui um pouquinho mais abaixo desse vermelho. Só pra poder dar mais uma marcadinha aqui no cônca. já entrando aqui na pálpebra móvel. Pronto. Depois a gente dá os retoques finais. Agora eu vou começar com as cores cintilantes. Eu vou pegar essa daqui do meio, que é um vermelho, meio rosado. Vou pegar com esse pincelzinho aqui também da Macrylan, que ele é de cerdas sintéticas. Gente, ele tem... Ela tem um brilho rosado lindo. Vou aplicar aqui no iniciozinho da pálpebra. Vou trazendo aqui pro meio e vou aplicar aqui também no cantinho externo do olho. Vou deixar só o meiozinho livre. Essas sombras, eu acho que elas devem ficar melhor se aplicadas com aquele pincel de esponjinha. Eu tenho um aqui meio sujinho. Vamos ver se eu consigo usar ele, ó. Já tá até sujo meio aqui de sombra meio avermelhada. Vou pegar ele. Porque eu acho que essas sombras assim mais macias, as sombras cintilantes da Beauty Glazer são bem macias. Então, ó, tá vendo? Ela fica bem mais pigmentada. Esses pincéis de cerda não são muito bons pra aplicar essas sombras, não, porque elas são muito macias, assim, quase que cremosas. Vocês lembram aí que eu mostrei pra vocês, né? Como é que elas são, a textura delas. Então, com o pincel de cerda ela não fica tão boa. Isso porque ainda nem testei aplicar essas sombras com o pincel molhado, gente. Porque, sinceramente, eu não vejo nem a necessidade que elas são tão macias e tão pigmentadas que acaba nem precisando molhar o pincel. Tem umas sombras que a gente precisa dar uma ajudinha, né, pra poder elas pigmentarem melhor, mas essas daqui eu acho que elas já são lindas assim. Pronto, ó, tá ficando assim. Agora, aqui nesse meio, eu tava na dúvida entre esse outro vermelho aqui e o dourado. Será que vai ficar bom misturar os dois? Não sei, mas eu vou pegar primeiro esse avermelhado daqui de cima. Vou pegar com o dedo mesmo. olha, gente. Ah, que lindo! E vou aplicar aqui no meio. Acho que não vai dar tanta diferença pro outro porque eles são bem parecidos esses dois tons aqui. Então, quando passar aqui vai ficar praticamente a mesma coisa. então, eu acho que eu vou tacar o dourado aqui nesse meio. Tá vendo? Misturando os dois assim, acaba ficando igual. Então, deixa eu só limpar meu dedo aqui. Gente, a gente limpa o dedo e a sombra não sai. Olha isso. Ficou manchado meu dedo. Tá, então eu vou pegar um pouquinho desse dourado aqui também, ó. Esse douradão aqui lindo que é um parecendo um ouro velho. Vou pegar no dedinho também. Olha isso. e vou aplicar aqui no meio só pra dar um pontinho de luz. E aí já mistura com esses outros avermelhados que tem aqui. Ó. A mão ficou toda melecada. Não limpa fácil não, tá? É engraçado que do olho ela sai fácil assim, quando a gente passa demaquilante, né? Não que ela não dure. Então eu vou vir com o esse pincel aqui que eu comecei aplicando a avermelhada aqui. Dou só uma esfumadinha aqui em volta sem produto só com o que já tinha no pincel mesmo só pra dar uma misturada e não ficar marcada esse dourado. Olha, gente. Ficou assim. Bom, então agora eu vou aplicar aqui os meus cílios postiços e já volto pra gente finalizar a parte inferior dos olhos. Bom, amores, então colei aqui os meus cílios postiços e como eu falei nos vídeos anteriores eu tento usar o máximo de cores possíveis da paleta, tá? Então eu vou pegar esse clarinho aqui que é tipo um begezinho claro. Ele não tem brilho. Eu vou pegar só um pouquinho dele pra iluminar aqui o arco da minha sobrancelha. Ele na verdade vai só dar uma clareadinha, né? Ele não vai iluminar, iluminar porque ele não tem brilho. Mas é só pra gente poder usar mais uma cor. Parece que ela é pigmentada mas aqui não vai aparecer tanto porque o olho já tá bem pesado, né? Então eu vou pegar esse mesmo lado do pincel aqui duplo que eu usei o vermelho aqui no côncavo vou pegar esse outro ladinho aqui que eu acabei de aplicar a cor clarinha vou tirar aqui na toalhinha vou pegar esse vermelho aqui que foi o único que eu ainda não usei esse daqui de baixo e vou aplicar aqui rente aos cílios inferiores. Pronto, e agora essa outra cor aqui que faltou eu usar acho que foi a única que eu não usei que é essa marrom aqui escura que eu não vou usar hoje não, tá? Hoje esse look por mim já está completo agora eu vou só aplicar o batom aqui e já volto pra finalizar o vídeo com vocês e dar as minhas considerações finais sobre essa palhetinha. Pronto, amores apliquei aqui o meu batom eu usei esse daqui que é o Boca Rosa Nude da Boca Rosa Beauty agora sim vamos às considerações finais sobre a palhetinha acho que vocês não vão nem se surpreender com o que eu vou dizer mas mais uma palhetinha que eu estou apaixonada da Beauty Glazed porque gente olha essa maquiagem olha essa pigmentação olha isso como vocês puderam ver ela é também super pigmentada assim como as outras então eu espero que a azul também seja que eu não tenha problema nenhum pra fazer a maquiagem mas eu acho que eu não vou ter não gente porque essas palhetinhas da Beauty Glazed realmente são maravilhosas Beauty Glazed me patrocina porque eu quero todas as palhetas de vocês então é isso amores a maquiagem ficou assim eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não deixe de clicar em gostei aqui embaixo que me ajuda muito aqui no crescimento do canal e nesse vídeo também né compartilha aí com as suas amigas se vocês acham que elas podem gostar dessa maquiagem se elas gostam de maquiagens assim com tons avermelhados ou se elas gostam de vídeos assim testando produtos lá da China se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve também aqui embaixo não deixe de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui você vir aqui me ver e é isso meus amores então amanhã estou de volta aqui com vocês testando a última palhetinha dessa família Beauty Glazed de um beijo fiquem com Deus e até amanhã tchau Tchau Tchau